Quando meu filho mostrou o título do livro, eu perguntei pra ele assim, esse título não vai dar problema não? Porque como se fosse, é uma palavra assim, um título que a pessoa pode não aceitar muito bem. Aí eu falo assim, não, não, vai não. E eu acho que deu tudo certo. Foda-se outras palavras poéticas, é o meu oitavo livro e o sétimo meu de poemas. É claro que não só de poemas, ele mistura com alguns esquetes, ele sempre busca misturar, eu sempre busco misturar nos meus livros um pouco de cada manifestação artística, né? Um pouco de poesia, muito de poesia nesse caso, um pouco de teatro, um pouco de conto, um pouco também de artes plásticas com desenho do querido artista amigo Denis Pereira. Da onde que veio a ideia do Foda-se? O Foda-se sempre foi uma palavra super popular e muitas vezes renegada na nossa sociedade. Assim como tantas outras coisas que a nossa sociedade usa, mas nega. E a ideia é essa, a poesia, a poesia tem tudo. E a palavra Foda-se também se inclui nisso. Essa é uma das ideias. E o Foda-se também é uma forma de defesa. No mundo de hoje, em que todo mundo tenta derrubar os seus sonhos, você diz um Foda-se e defende esse sonho. E pra você escrever, fazer arte hoje em dia, você tem que ter um grito de Foda-se. E também vem da ideia que um poeta carioca, o Geraldo Carneiro, uma vez perguntaram pra ele o que era a palavra poética, qual era a palavra poética, ele falou que a palavra poética é o caralho. Toda palavra poética, tudo é poesia. A ideia do Foda-se é isso, tudo é poesia. Tudo é poesia e é necessário que de vez em quando a gente use um Foda-se pra gente poder defender os nossos sonhos. Não, não encontro a vida. Onde ela está? Onde ela está? No gole da bebida que deixei cair? Na maconha que a sociedade fuma, mas não traga? No sucesso da palavra Foda-se, Foda-se, Foda-se. Não encontro vida nas palavras. A palavra vida já é nos dicionários. Fracasso e destruição acompanha os fracassos diários. A vida é um saco, então Foda-se, Foda-se. Coço meu saco e a vida passa, a vida passa. Enquanto eu coço, a vida passa. Dívida, vida, 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 ida. A vida ainda passa, então, então, Foda-se. O que eu posso dizer desse livro pra vocês? Muito bom. Eu participo do sarau. Gosto muito do Carlos Bruno. E também, quando eu vi esse livro, eu olhei assim, o tema, né? O nome já. Eu falei, caraca, meu! Muito foda! Teve um dia que a minha mãe esteve aqui em casa E eu tenho um marcador do Foda-se ali na minha estante. Na hora que ela chegou, ela falou, filha! Eu falei, mãe, faz parte do grupo de poesia. Ah, do grupo de poesia? Eu falei, é, do Foda-se, faz parte. Daí eu expliquei pra ela. Mas, assim, é o primeiro momento, a pessoa se surpreende, né? Poxa, um livro, Foda-se, assim. Mas é muito bom. Quando você ouve falar de um livro chamado Foda-se, você pensa que é uma brincadeirinha. Mas depois que você lê o livro, você vê que essa brincadeirinha é uma coisa muito séria. O livro Foda-se, Outras Palavras Poéticas é uma obra criativa, original, com muita poesia e merece todo o reconhecimento. Sobre a capa, o título, que me chamou muita atenção. Eu achei muito corajoso do Carlos Bruno de ousar nessa parte, de botar um título, assim, tão marcante, chama tanta atenção. Porque, no fundo, todo mundo também tem uma vontade. Todo mundo tem isso guardado dentro de você, uma vontade de gritar um Foda-se pra todo mundo, numa certa hora. Só que a gente é muito reprimido, principalmente os artistas. Não é legal, as pessoas não aceitam muito, tem um certo preconceito com os artistas nessa parte. O Carlos Bruno está de parabéns, entendeu? Eu me identifiquei muito com a capa do livro, o livro, os desenhos, são perfeitos. E me representou muito bem. E é isso aí, está de parabéns. Rock'n Roll nessa forma. É, eu gostaria de parabenizar o grande amigo Carlos Bruno, amigo das antigasas mesmo, companheiro de várias batalhas, que está na luta até hoje. E vale a pena ser lembrado como um cara que fala o que pensa e não precisa provar nada pra ninguém. Porque ele é autêntico, ele é original, ele é um cara que vai além de qualquer concepção medíocre, política, religiosa, musical, etc. Ou seja, as palavras falam por si mesmo, né? Ou seja, pra vocês que estão lá no Congresso, manipulando o dinheiro das pobres almas, um, pra vocês, tá? Ou seja, se vocês se acham tão inteligentes e literais dessa maneira, passem a valorizar as coisas mais simples, as palavras mais básicas, pra vocês realmente darem valor a tudo que vocês conseguiram em relação à ajuda que nós podemos, proporcionamos pra vocês durante esse tempo todo. Então, Carlos Bruno, essa é verdadeira política. Pra mim, isso aqui significa o sangue daqueles que se sacrificam pela arte, pela música e pela cultura. Valeu, Bruno. Tamo junto, camarada. Estremeçam, estremeçam suas emoções. Abram seus corações com essa navalha. De repente, repetiça, repetida. Rasguem-se, rasguem-se, rasguem-se com essa dor infinita, infinitiva, correr, comprar, vender. Hoje a secretária eletrônica, infável, inclamável, aprestem-se, aprestem-se, é dia de limitação. Adormentem-se, adormentem-se, adormentem, adormentem, adormentem a esperança cansada. É isso que torce na guitarra do fim do mundo É isso que torce na guitarra do fim do mundo Alistam da corativa é o nada, é o nada Que toca, que toca em tudo A minha vontade é de uma urnada Que toque tudo Que toque tudo Que toque tudo Que tudo A tua fé A tua fé Eu escrevo há algum tempo Não vou ficar me gabando dessas coisas Mas eu tenho mais de 50 prêmios literários E é uma coisa incrível Que até hoje A gente parece que está sempre mendigando a arte O foda-se surge Num período De extremismo Ou bem e mal Coxinha e petralha Todas essas coisas Que as pessoas ficam tentando dividir Em bipolarizações É um ou outro Outra ideia do livro É tirar isso Mostrar que tem uma opção alternativa E é uma homenagem também A minha origem underground É uma homenagem A minha região É uma homenagem a tudo isso Eu aqui Essa pinta de mafioso Eu digo Foda-se É a libertação Foda-se É uma forma poética De protestar Quando o mundo condena Todas as escolhas E só nos resta Morrer Ou aceitar Nós optamos pela opção É Nenhuma das anteriores Apenas foda-se É o grito do oprimido A incompreensão do opressor A esperança e sobrevivência A busca de um valor Foda-se 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 E aí